Olá a todos, estamos voltando aqui com mais um Cobcast Express, Cobcast Pocket, ou como você quiser chamar aqui da Cobiexpo, porque estamos na feira de todos os esportes aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, no espaço Promagno, onde está sendo realizada a Cobiexpo, a feira com organização do Cobiexpo, e a gente trazendo vários atletas aqui, grandes nomes do esporte brasileiro, e a gente tem mais um aqui com a gente agora, a Laís Nunes, que é uma das principais atletas do wrestling brasileiro nos últimos anos, vem conquistando resultados excelentes e vai bater um papo com a gente aqui agora. Laís, seja muito bem-vinda ao Cobcast, obrigado por ter aceitado o nosso convite, primeiro queria que você falasse o que você está achando da feira, e tem muitos esportes aqui, estandes de todas as confederações, fala um pouquinho o que você já fez, o que você está achando, e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre um prazer poder participar, bom, é a primeira vez que eu venho, eu gostei bastante, achei que está muito interessante, principalmente por essa interação com vários esportes, é muito legal poder conhecer, agora eu mesmo estava no estande do Taekwondo, gostei pra caramba, fiz alguma coisa lá, deu um chute no boneco, o Michael estava me ensinando, já vi que eu não tenho muita habilidade, é só poder roubar as minhas pessoas, mas eu acho que é muito legal, e ainda não consegui ver tudo, porque é muita coisa, mas essa interação, até mesmo para divulgar outros esportes, e até mesmo nós atletas de outros esportes, temos o contato com essas modalidades, e é muito bacana, acho que a gente aprende sempre. E também tem vários atletas de outras modalidades, a gente estava aqui com o pessoal do atletismo agora, vocês acabam tendo esse contato também com outros atletas de outras modalidades, que é muito legal também, né? É, geralmente esse contato é mais importante estar em jogos, ou competições que tem todas as modalidades, mas aqui tive também o prazer de reencontrar esses atletas que eu só encontro em jogos, então também é muito bacana aproveitar a sua oportunidade, né? Mas, quem sabe, você vai reencontrar esse pessoal nos Jogos Olímpicos de Paris, é o grande objetivo, né? É. Conta um pouquinho como é que está essa corrida pela vaga, quais competições você ainda tem para conseguir, a sua categoria, 62kg, né? No wrestling. Como é que está essa briga por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris? Bom, acredito que não só eu, como eu tenho outros atletas também que estão nessa briga aí, para essa seletiva olímpica, né? E a primeira seletiva foi agora no Campeonato Mundial, consequentemente acabou não vindo, mas temos total possibilidade aí de classificar agora na próxima seletiva das Américas, que é no ano que vem, Pan-Americano e André Bucco, no México. Então, a gente está trabalhando bem duro, né? Fazendo um ótimo trabalho aí, buscando essa vaga, e eu acredito que vai vir. Vai vir, se Deus quiser vai vir. Mas fora essa outra chance que a gente tem de classificar nas Américas, existe também um outro pré-olímpico, que é o pré-olímpico mundial, onde classificam mais três atletas. Então, um desses dois aí, eu acredito que a gente vai conseguir trazer essa vaga no Brasil, e está lá em Paris, reencontrando muitos outros atletas que também encontrei por aqui. A vaga, ela é uma realidade, assim, algo que é palpável, não é algo muito distante. É uma realidade para vocês trabalhar com a vaga. Não vai ser uma enorme surpresa se conseguir? Como que vocês estão mensurando esse sonho da vaga aí? Não, é totalmente palpável, até porque, eu consegui na classificação agora, vai ser minha terceira olimpíada. Não tivemos muito outro, os nomes também dentro do esporte classificou. sabe que aqui nas Américas, principalmente o estilo feminino, é bastante forte. Então, a gente está sempre brigando e disputando com outros atletas a nível mundial. Então, é muito palpável, é muito real também, né? Não só para mim, mas para outros atletas também. A gente tem isso, Iria Pedalber, tem outros nomes que estão aí a nível mundial. Estamos muito bem ranqueados. E sempre buscando e trazendo bons resultados. E aqui na América, lá se tiver bastante forte. Então, é muito real, muito palpável, com boa certeza. Não vai ser surpresa, não. Você tocou num ponto que eu acho que é muito interessante, né? O wrestling feminino é muito forte aqui. E outros esportes de força no Brasil também têm resultados excelentes com as mulheres. O levantamento de peso com a Laura Amaro e outras. O wrestling, o próprio boxe, enfim, vários outros. Eu queria que você falasse um pouco o quanto isso é importante para a mulher. Porque eu acho que, por muito tempo, houve um preconceito, né? De mulheres praticarem esses esportes, essas modalidades, por uma questão corporal, por uma questão de preconceito mesmo. E o quanto vocês estão conseguindo quebrar essas barreiras e o quanto isso é importante para vocês, enquanto mulheres, e para o esporte feminino em geral? Bom, eu acho que hoje, cada vez mais, na verdade, a gente consegue quebrar isso, né? Eu lembro que eu estava em uma palestra que a Laura Amaro estava até falando. E ela falou justamente do preconceito que ela enfrentou por causa da mudança corporal. Se ainda você traz esportes de combate ou para esportes de, querendo ou não, o povo da mulher e o luta muito, a gente sabe que sempre teve muito preconceito. O wrestling também não é diferente, né? É um esporte de luta, é um esporte de luta, né? Mas eu acho que cada vez mais isso tem sido quebrado, né? A última Olimpíada agora já mostra muito bem isso, a gente levou um luta muito grande de mulheres. Então mostra, assim, não só a capacidade que a mulher tem em relação a qualquer coisa que ela se expor a fazer, mas dentro do esporte também. Seja dentro, né, de levantamento de peso, seja no esporte de luta. Mostra o ponto, né, o nosso voto, a nossa determinação. E eu acho que tem muito a ver também com a nossa garra em fazer o que a gente quer fazer, da forma que a gente quer fazer. Então eu acho muito bacana e para mim, como olhar, para a bola ganhando também, que eu estou nesse meio. Então para mim, eu realmente fico muito feliz quando vejo outras mulheres inspirando também na gente para fazer esporte, para fazer a modalidade, sem esse tipo de pensamento, que cada vez mostra como tem sido quebrado. Então eu acho que é importante, até para as próximas gerações, né? A Laura Amaro, quando ela participou do Cobbcast, viu, ela deu um depoimento muito legal também sobre essa questão do corpo. Ela fala sobre o cabelo, ela fala sobre o corpo, a aceitação, que ela até sofreu muito com isso. Você sempre lidou bem com isso? É uma coisa que, como você trabalhou isso na sua vida? Bom, para falar a verdade, eu só realmente enfrentei esse tipo de situação quando eu iniciei o esporte. Mas foi há 15 anos atrás, 17 anos atrás. Eu tenho muito tempo, então naquela época realmente eu enfrentei, né, esse preconceito por ser mulher, por estar dentro de esporte de combate. Mas, assim, a minha forma de lidar sempre foi muito boa, até porque era o que eu queria fazer. Então foi o que me deu oportunidade. Eu sou do interior de Goiás, uma cidade bem pequenininha, então fui atrás do meu sonho. Ah, na verdade eu nunca coloquei isso muito em pauta. Eu sabia muito bem o que eu queria. Não era isso que ia te impedir de ir atrás do seu sonho, né? É, diante daquilo que eu queria, isso era muito pequeno. Então superei isso, inclusive eu ouvi de muitas pessoas que não era esporte de vendeque, que era esporte de homem, que não queria dar em nada. Eu acho que essas coisas elas só nos fortalecem. Quando você tem um objetivo de sonho, acho que independente desses preconceitos que a gente quer, que a gente enfrenta, acaba tendo que enfrentar. A gente está sempre por algo maior, né? E era o que fez chegar até aqui. Mas graças a Deus esse tipo de preconceito tem sido cada vez menor. Acho que ainda acontece, infelizmente, mas acho que a aceitação tem sido cada vez melhor. Ora, isso tem acabado e a gente vai lutar e batalhar para que isso acabe de uma vez. Você falou que você é de uma cidade muito pequenininha do interior de Goiás, né? Como que você foi parar no wrestling? Como que chegou até você ou como você chegou no wrestling? Conta um pouquinho da sua história nessa modalidade. Cara, é muito engraçado. Eu iniciei o meu projeto social quando eu tinha 12 anos. Na verdade, inicialmente o projeto seria de judô. Só que para uma cidade pequena, com pouco investimento, o projeto de judô, ou até mesmo pelos custos naquela época, seria muito difícil a inserir dentro da comunidade. Então, meu treinador do nada acabou colocando. Naquela época a gente chamava de wrestling, que é o nome do esporte realmente, né? Falava luta olímpica. Sim, é verdade. A partir de hoje, vocês estão fazendo luta olímpica. Olha essa malha aqui. Achei que ia fazer judô, mas estou fazendo luta olímpica agora. Para fazer judô, mas de repente estava me colocando uma malha e me falando para derrubar, pegar as pernas das pessoas. Esse negócio é derrubar, amiguinha. É, eu lembro assim, 20 da 20, que é a primeira pergunta que eu falei. Tá, mas como é que funciona? Ele só falou, vindo, vai lá pegando as pernas e derruba. Que foi essa? Bom, vamos lá, vamos fazer o que estão mandando. Que foi baseado nisso aí. E hoje eu estou aqui, 17 anos depois, 18 anos depois, dentro do wrestling, né? Então, depois disso aí, eu saí de casa com 15 anos, provas calvessor, logo já entrei na seleção. E estou aí, desde então, né, para você ter o Brasil. E sempre gostou? Sim, porque foi totalmente por acaso. Mas quando você começou ali, você falou assim, não, pô, isso aqui é legal. Ou teve um treinamento assim, acho que não é isso que eu quero. Não, na verdade, desde o primeiro momento em que eu conheci a luta olímpica, eu já me circulei, sabe? Eu me encontrei. Na verdade, eu acho que o wrestling me contou. Qual foi o que encontrei o wrestling? Graças a Deus, gente, para o esporte brasileiro, que bom que o wrestling encontrou você. Graças a Deus, me encontrou porque foi a primeira vez, eu já tinha dentro de mim esse ímpeto de brutalidade, sabe? Eu sempre fui uma criança no esporte, sempre brigava, mas eu brinhei na escola, a gente não é sadia. Então, acho que essa energia... As crianças sofriam com você na escola? Sofriam. Que bom que você achou de gastar essa energia, né? Então, eu acho que eu tinha que direcionar essa energia para alguma coisa e o wrestling acabou me encontrando, falou, vem aqui, bora pra cá, eu acho que isso dá certo. Desde a primeira vez que eu participei da minha primeira competição, eu tinha certeza que era isso. E foi por isso, e estou aí até hoje. Deu certo, né? Deu certo, muito feliz. E eu realmente tenho certeza que o ímpeto de brutalidade, de força, era por isso. Jogos Pan-Americanos chegando, você já tem uma medalha de bronze em Lima, né? No seu currículo. Fala um pouco sobre a importância dessa competição para você. E o que você vislumbra para os jogos agora em Santiago, daqui 20 dias, 25 dias? Bom, eu vislumbro minha medalha de ouro, até porque eu vou lutar no dia do meu aniversário. Ah, não, tem que ganhar, hein? Se ganhar a medalha de ouro, a gente vai chegar para um bolinho lá para cantar parabéns na saída da luta. Você tem que me dar esse presente de aniversário, tudo que eu aceito, né? E com certeza as melhores expectativas, até porque o trabalho tem sido feito com bastante amor aí, com bastante esforço. Então, estou indo até mesmo para melhorar o meu último resultado em Lima. E muito feliz de poder participar dos meus seguidos jogos Pan-Americanos, né? Então, para mim, vai ser uma oportunidade muito boa de poder melhorar esse resultado. E também trazer esse ouro aí no dia do meu aniversário e fechar o meu aniversário. Para a gente finalizar, os jogos Pan-Americanos acabam sendo também uma preparação e talvez um pouquinho, uma prévia dos Jogos Olímpicos. Dá para, até na questão de Vila, time Brasil, esse contato com outros atletas e também na sua competição? Ah, com certeza. Eu acho que aproximo bastante. Jogos é muito legal, principalmente por isso. Cada, tanto os jogos sul-americanos, jogos Pan-Americanos, depois jogos Olímpicos, já tem esse eslumbre, esse sentimento de leão, está tudo meio diverto no mesmo esporte. E é muito legal por isso. E falando sobre a preparação em relação aos adversários, eu tenho bastante adversários bons na minha categoria, americana, canadense, dá para ter também uma noção de possíveis adversários. Então, acho que é uma junção de muitos fatores. E o fator também de você estar em jogos é muito legal. Acho que para a gente é alcançado a montanha que a gente batalha todo dia. Tá certo, Laís. Obrigado pela sua participação. Foi um prazer em receber aqui. E a gente se encontra, se Deus quiser, sabe fazendo o que, Ternicast? Ternicast é o nosso diretor. Ela, a Wrestling, é no dia do aniversário dela em Santiago. Vai ganhar a medalha de ouro e a gente vai chegar com um bolinho para plantar parabéns para ela pela medalha de ouro. Certo? Vou cobrar, hein? Obrigado, Laís. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição aqui do Cobcast. A gente volta a qualquer momento com mais um Cobcast direto da Cobiexpo aqui em São Paulo. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente. Oi. Shock. What have such, several? What are you guys?